Oi pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é sobre abertura de quadril. Muitas pessoas têm dúvidas como que eu vou conseguir sentar na postura de meditação em lótus, que é essa postura, ou mesmo semi-lótus, que é uma perna para baixo e outra sobre a outra perna, o pé sobre a outra perna. Então esse é o vídeo para vocês. A yoga possui oito membros e o último membro da yoga, passo a passo, tem a ética, tem as práticas físicas, respiração. Então o último, hoje eu não vou entrar no detalhe dos oito membros, o último seria o Samadhi, que ele é alcançado através da prática meditativa. Então, para resumir, digamos que todos os asanas, todas as posturas têm esse fundamento de abrir o corpo para a gente sentar com as pernas cruzadas e a coluna ereta. E esse é o vídeo para vocês, tá bom? Então a gente vai começar. Eu vou começar com a postura Malasana, ela é super boa para abrir o quadril, muitos já devem conhecer. Então eu posso mover meu corpo para a direita e para a esquerda. Se eu conseguir tocar os calcanhares no solo, melhor. Posso abrir os pés 45 graus, 45 graus ou até mais, e tentar tocar os calcanhares no solo. Eu vou levar as mãos em oração na frente do peito. Percebam que o cotovelo empurra um pouco os joelhos, a coluna ereta e os ombros afastados das orelhas. Então o cotovelo, ele faz uma certa pressão para abrir os joelhos. A coluna está ereta, eu quero crescer a coluna pelo topo da cabeça. E, obviamente, quem não conseguir tocar os calcanhares no solo, mantê-los no ar. Pouco a pouco, o quadril vai abrindo e a gente vai melhorando nessa postura. Obviamente, inspirando e expirando em todas as posturas da Yoga. Devagar, eu vou saindo da postura. Próxima postura que eu vou mostrar a vocês, postura do bebê feliz. Vou deitar de costas no solo. Vou dobrar os joelhos e abrir os joelhos. A sola dos pés para o céu. E eu posso agarrar os pés por fora, todos os dedos da mão juntos. E levar os joelhos na direção do solo. Sola dos pés lá para o céu. Evitem contrair os ombros, evitem contrair os cotovelos e mãos. Tentem colocar a parte de trás do pescoço no solo e toda a coluna no solo. Pouco a pouco, os joelhos. Junto com a nossa respiração, a gente vai tentando levá-los mais e mais na direção do solo. Uma opção nessa postura é colocar as mãos por trás das coxas e fazer o mesmo movimento de levar os joelhos na direção do solo. Devagar eu volto. Levo os pés ao solo. Sempre tombo o corpo para a direita ou para a esquerda, empurro o solo para levantar, para ser gentil com a coluna. Vou para a postura de quatro apoios. Deixo as minhas mãos um pouco à frente dos ombros. Deixo os indicadores paralelos um ao outro, inspiro, flexiono os meus pés e empurro o solo. Postura do cachorro olhando para baixo. Vou olhar lá para frente, vou levar a perna direita lá para frente, postura do pombo. O joelho direito perto da mão direita. Topo do pé esquerdo lá no solo. Então, essa postura também ajuda a abrir o quadril, até relaxar o quadril. Cada um no seu limite. Quem quiser ir mais adiante na postura, cresce um pouquinho a coluna, inspirando e leva o corpo lá para frente. Pode apoiar os cotovelos, deixar a cabeça suavemente pendurada ou esticar o corpo lá para frente. Devagar eu volto, empurro o solo, flexiono o pé esquerdo. De volta, o cachorro olhando para baixo. Que é uma postura para a gente também se alongar. Então, empurro as mãos, o bumbum lá para o céu. Calcanhares para o solo. Olho lá para frente, vou dar um passo com a perna esquerda, joelho perto da mão esquerda. Topo do pé direito no solo, postura do pombo. Posso ficar aqui ou eu empurro o solo para crescer a minha coluna. E levo o corpo lá para frente. Cotovelos no solo, a cabeça pendurada. Ou o corpo inteiro alongado lá para frente. Testa no solo. Posso também fazer, apoiar a testa dessa maneira nas minhas mãos. E eu volto devagar, empurro o solo, flexiono o pé direito. Inspiro, postura do cachorro. Solto o ar. E vou de joelhos no solo. Uma outra postura muito boa, eu vou ficar de pé. Uma postura muito boa para abrir o quadril é a postura do triângulo. E eu vou mostrar a vocês por que a postura do triângulo é tão boa. Então eu começo com os pés juntos, inspiro, levanto os braços. Solto o ar, vou dar um passo grandão para a esquerda. Levo os braços paralelos ao solo. Pé esquerdo lá para a esquerda e o pé direito um pouquinho para dentro. Vou dobrar o joelho esquerdo. Joelho na linha do tornozelo, vou levar o braço direito, esquerdo para baixo e direito lá para cima. Agora, por que ela é uma abertura de quadril? Eu estou empurrando um pouquinho esse braço contra o joelho, para lá, lá para trás. Ao mesmo tempo, meu quadril está neutro. Em vez de eu empurrar o quadril lá para trás, eu deixo os isquios, os ossinhos do bumbum para o solo. E vou olhar lá para o polegar direito. Então, se vocês fizerem a postura direitinho, vão sentir o quadril abrindo. Volto. Troco de lado. Pé esquerdo para dentro, pé direito para a direita. Dobro o joelho direito. Braços paralelos ao solo, palmas viradas para frente. Braço direito para baixo, na frente do joelho. Braço esquerdo lá para cima, olhe para o polegar esquerdo. Então, tentem aí na casa de vocês agora, empurrar um pouquinho o joelho direito para trás. Ao mesmo tempo que o quadril vai para frente. Devagar eu volto. Pés paralelos. Inspiro, levanta os braços, os pés juntos. Solto o ar, relaxa os braços. Essas posturas que eu fiz agora foram umas posturas isoladas de abertura do quadril. Elas estão inseridas em muitas práticas de yoga, nas minhas aulas, em outros vídeos. E a própria aula da yoga, toda a aula da yoga, ela vai ter muitos exercícios de abertura de quadril. E aqui o que eu quis oferecer a vocês foi uma opção para durante a prática de yoga, vocês poderem fazer essas posturas um pouquinho mais conscientes de como se abre o quadril na postura. Mas é isso, em geral a aula da yoga, ela vai ter muita abertura de quadril. Trabalho na coluna, para a coluna ficar ereta e forte. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem. E até o próximo vídeo. Namastê.